Fala, galera! Beleza? Vocês já perceberam que determinadas memórias persistem por um longo período de tempo enquanto que outras desaparecem num estalar de dedos? Pois bem, pesquisadores da Caltech em um estudo publicado na Science em agosto desse ano afirmaram que as memórias de longa duração são estabelecidas a partir da atividade de grupos de neurônios que disparam potenciais de forma sincronizada, criando uma informação redundante. No modelo experimental, eles utilizaram ratos. Esses ratos foram postos em uma pista onde, ao final, existia água açucarada, uma espécie de recompensa para que a tarefa fosse realizada. Ao longo de todo o trajeto, existiam imagens para que se consolidasse a aprendizagem espacial. Ao longo de todo o trajeto, foi medida a atividade do hipocampo, sede da aprendizagem e memória. E percebeu-se que, à medida que o animal se familiarizava cada vez mais com o ambiente, mais e mais neurônios disparavam potenciais elétricos para que a tarefa pudesse ser realizada. Para o teste de retenção, os animais foram retirados dessa pista e postos novamente 20 dias depois. E eles perceberam que os animais que consolidaram memórias fortes utilizaram de grupos de neurônios disparando potenciais de forma sincronizada. Perceberam também que, por mais que alguns neurônios tivessem uma atividade alterada, a redundância gerada, perguntia que os animais cumprissem tal tarefa. Isso é incrível, porque a gente começa a pensar que é possível que memórias sejam resgatadas em processos degenerativos, o que é fantástico para melhorar a qualidade de vida de um sujeito que possua tal caráter. Também é fantástico pensar que a nossa memória é sujecionável. Ou seja, nem tudo que a gente aprendeu enquanto informação no nosso hipocampo é uma verdade, mas simplesmente a reprodução de um padrão de repetição que nos chegou e que se consolidou dessa forma. É isso. Isso vai ao encontro da ideia apresentada no filme A Origem, do Leonardo DiCaprio, onde algumas memórias poderiam ser inseridas na cabeça dos sujeitos enquanto que outras poderiam ser deletadas. É isso, galera. Um beijo! É isso, galera.